Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta tarde. Quero agradecer ao mestre de Sanguimonde, a Mano Morel, pela invitação desta cerimônia, a Luan, a Salatiel, a presença do nosso prefeito, de Fimino Alves, amigo, presidente da RUC, e evidentemente, quando participei da eleição do consórcio, que é a Lisa Pellegrini, que trabalha na sala, o corredor me ligava, pedindo para eu sair candidato, eu disse, é limita, eu não vou sair candidato, por quê? E não temos chance, porque dos três prefeitos, nove, por ele, e não temos chance, porque dos três prefeitos estão fazendo o trabalho que está na região. Muito obrigado por esse convidado. Quero agradecer a presença do meu vice-prefeito, Aurelino Piedro Confim, é tão bom o prefeito estar unido com o vice-prefeito, e é um só objetivo, que é o progresso de Bahia, o desenvolvimento da nossa cidade, Aurelino, quando estava andando, quando o nosso saudoso Dola faleceu, a nossa sogra do nosso secretário Inocêncio, e também o nosso amigo J. Raimundo, eu peço um minuto de silêncio, para continuar o meu discurso, pessoas que moravam no fogo do meu coração, do nosso coração. Andando nas ruas de Iguaí, pude observar o desenvolvimento e o progresso, essa cidade que merece desenvolver e crescer, que está no caridade, no final de semana, na classificação dele. Mais de 100 alvarás novos, de comércios novos foram assinados por mim, e simbolizando uma economia por gente crescente, e eu fico feliz por essa cidade que está desenvolvendo. Quero agradecer a parceria de forma institucional, respeitando, respectivamente, comunidade dos poderes, nesse momento, executivo e legislativo, representando muito bem o poder legislativo, o vereador, presidente da Câmara, Ando Filson. Quero agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, Neto do Mototaxi, Neto Cascai, Roberto de Nó, Lirabike, Arismar, líder do governo da Câmara, Dema Rios, e outros que estiverem aqui presentes, como vereador, Yuri Borg, filho do saudoso Florismaldo. Quero agradecer a parceria da Câmara de Vereadores no todo, que tem aprovado os projetos em benefício e o crescimento da nossa cidade. Quero aqui agradecer ao nosso secretário de Esporte, pelo empenho, pela luta, pela dedicação, pela paciência, em discussão, em diálogo, onde nós tivemos alguns diálogos para discutirmos, com relação ao estádio Pedrão, que estava perdendo a verba, que já estava nos últimos minutos do segundo tempo, e aí eu fazia as nossas articulações, as nossas ligações, onde o recurso não dava mais, mas com coragem, que o município de Iguaí é abençoado por Deus e as verbas de Iguaí, os recursos de Iguaí, multiplica na nossa administração, onde aqui, neste campo, que aqui inaugura hoje, o estádio Pedrão, o município de Iguaí, participou com a contrapartida direta, com a contrapartida direta, direta, diga de passagem, de 96 mil reais, e uma contrapartida indireta, de mais de 130 mil reais, o povo de Iguaí merece, o povo de Iguaí merece, olha como está esse estádio, de pessoas, de gente, para assistir, o jogo que acontece aqui hoje, vitória versus seleção, de Iguaí, mas a partir do dia 14, nós vamos celebrar o campeonato, aqui nesse campo, e não será de público diferente, e aqui, nesta tarde, nesta tarde, quero aqui, proclamar o nosso secretário de esporte, o diretor Ricardo, que se organize com a seleção, para participar do Itamonídeo, o Itamonídeo, Quero aqui, agradecer, todos os nossos secretários, em especial, aqueles que tiveram, a colaboração direta, ou indiretamente, para a realização, desta grande obra, a hora das obras, mais importante, porque, quando se envolve esporte, esporte é saúde, esporte é vida, esporte é lazer, esporte é cultura, eu quero agradecer, ao secretário de obras, Zé Grilo, porque ele, invadiu, os nossos limites, ele, sabe, que se dependesse, das empresas, que fizeram, a empresa fez a parte dela, mas se não fosse, o nosso secretário Zé Grilo, o secretário de esporte, invadindo, o secretário de administração, volta, Pinho, confie, porque, se formos fazer a conta aqui, ficou, um recurso próprio, mais de 250 mil reais, 120 latas, de tinta de pinto, que custa, quanto é, Grilo? 390 reais, 390 reais a lata, agora é isso mesmo, quero agradecer, o secretário do meio ambiente, que também colabora, com aquele vizinho Roberto, e o secretário de infraestrutura, Eleagino Pinto, que esses, tem que ter um conjunto, e em especial, o secretário de administração, volta, aqui, e o outro. Enfim, todos os nossos secretários, que estão aqui presentes, o secretário de saúde, e eventos como esse, tem que ter cobertura, do médico, do enfermeiro, da ambulância, e ele nunca pediu esforço, para estarmos participando, certo, de forma institucional, de todos os nossos amigos. Aqui está presente também, o nosso secretário, de governo, do inocêncio, certo, que está aqui presente, o nosso secretário, de relações, muito, muito bem, escolhido, certo, que todos conhecem, doutor, Valdeci, sim, valem o conselheiro, ele foi escolhido, para ser secretário, de relações institucionais, justamente por isso. E aqui, o nosso secretário de turismo, de corinheira, ele vem coringa, e tudo no terceiro, ele está nos abitando, essa é a dívida, essa é a dívida. O secretário de agricultura, Juarez, de Burinha, que evidentemente, deve estar aqui presente, certo, a nossa secretária de finanças, Valdeane, certo, enfim, de administração, educação, Jussara Rocha, está aqui presente, obrigado, e acidente social, primeira dama, dama magna, muito obrigado, minha esposa, que é meu lugar, direita e esquerda. Ao vereador, Joãoine, o município importante, está aqui presente, certo, está aqui presente, é o nosso amigo, certo, meu irmão, eu posso falar assim, irmão, meu amigo, meu irmão, Marinho Neto, é um cara fantástico, um cara ímpar, não deixo de desejo, comentário com relação a isso, que é mais do que o irmão, está aqui presente, bom, nós temos horário, para começar o futebol, já foi adiado, a nossa inauguração, que estava prevista, para as 14 horas, mas eu tive que participar, do velório, do meu amigo Dola, e aí nós adiamos a inauguração, quero aqui, de forma especial, agradecer a minha família, começando pelo meu pai, esse guerreiro, que me ensinou a trabalhar, que me ensinou, quando eu tinha meus donos, 13 anos de idade, a estudar e trabalhar, tirerete, roça e manga, filho de tudo, caia de leite, sátima e manto, faz isso aí, meu pai, com a maior lança, que o senhor me deu, foi ensinar a trabalhar, e ser homem, ser homem, trabalhador, aqueles que falam de Rony, é porque tem dor, de coto velho, é porque tem dor, essa guerreira, que me trouxe ao mundo, essa mulher de caráter, política, sempre a culpa com as pessoas, muito obrigado minha mãe, pela sua presença, e meu irmão, que é meu irmão, meu amigo, certo, que não tenho palavras, certo, que até os 28 de idade, comunhamos juntos, não vemos, não vemos um quarto, só separamos, não vemos em casão, certo, né, de amor. Quero agradecer a presença, da minha esposa, que está aqui presente, minha guerreira, que há mais de 20 anos, estamos juntos, certo, e tenho certeza, que o sucesso, da nossa administração, tem o seu dedo, na área social, certo, que se preocupa sempre, em ajudar, as famílias, mais carentes de Guaí, meus filhos, não estão aqui, tem meu filho Antônio, que está fazendo medicina, está no quinto semestre, certo, que é um rapaz educado, e meu clon de Rony, que não está aqui, porque também está estudando, certo, são os valores da minha vida, então, a família é a base de tudo, eu quero agradecer, a minha família, porque, nas nossas vidas, existe a turbulência, e se a gente ver Deus, em primeiro lugar, e não tiver uma família unida, a gente não tem força para alucar, e não tiver, amigos, pesadeiros, como eu tenho, que me oxigena, a todo momento, para continuar lutando, venceram os obstáculos, o obstáculo, e venceram todas as guerras, e nós enfrentamos, quero ter essa data, e isso é real, as minhas palavras, agradecendo a Deus, agradecendo, a população de Bahia, por ter me dado, a oportunidade, mais uma vez, de mostrar, a nossa capacidade, de trabalhar, conforme disse aqui, o meu amigo, irmão, vamos dizer assim, considero, Ler Cunha, estabeleço, uma boa relação, com ele, com o senador, Jaques Vagre, com o senador, Bota Lengar, com o nosso governador, da Bahia, no respeito, que somos direitos, não recebemos, dinheiro, para fazer política, nem eu, nem você, Ler Cunha, nós fomos, com a aliança, com o nosso senador, e o nosso deputado, se manifestou, para nos ajudar, com a nossa unida, nós dois, não há só voz, não há só palavra, dizemos, não queremos nada, que o que nós queremos, é benefício, para Iguaí, para o Rio, para a região, e é por isso, que nós temos moral, que nós não perdemos, o voto do povo, nós trabalhamos, pedimos aos nossos amigos, certo, para nos ajudar, porque o que nós queríamos, na verdade, não é benefício próprio, mas sim, um benefício coletivo, para a população, ligo aí, para a população, de Firmino Alves, e como presidente, do consórcio, de Médio Sulhete, o que nós pedimos, e lá em Cunha, com o presidente da LUC, é projeto coletivo, não só para Iguaí, não só para Firmino Alves, mas sim para a Bahia, para o Médio Sul-Oeste, para o Sul da Bahia, muito obrigado, e aí, vamos ver o nosso perfeito, vamos apoiar o perfeito, o Rony Lutinho, que é o melhor perfeito da Bahia, o perfeito Rony, nesse momento, nós vamos descer a placa, perfeito, secretário Miguel, vamos descer a placa, da placa, vamos descerramento da placa, vamos descerramento da placa, da placa inaugural, vamos acuprar o perfeito, para o descerramento da placa, da placa inaugural, o prefeito Rony chega para cá, neste momento, neste momento, quero chamar todos para perto, porque o prefeito vai descerrar, a placa inaugural, entregando a população, da nossa cidade, o Estado Pedrão, totalmente, totalmente reconstruído, vamos fazer a foto, porque o prefeito, neste momento, vai fazer o ato, oficial de inauguração, descerrando, a placa inaugural, vamos aplaudir, esse momento histórico, vai secretário, o senhor secretário, vamos lá, vamos aplaudir, este momento histórico, prefeito, que vai estar lá na Bahia, entrega o Estado Municipal, Pedro Ribeiro, do Ibeiro Federal, construído pela Prefeitura Municipal de Bahia, com recursos, do governo federal, e do governo municipal, Ronaldo, presidente Caim M. Bolsonaro Ronaldo, M. Santos, prefeito Alderino Pinheiro Malpi, vice-prefeito Ibaim Bahia, 1º de setembro de 2019 Está inaugurado O nosso estádio Pedrão Vamos aplaudir Vamos receber a festa É o estádio Pedrão Que o prefeito vai entregar neste momento Para a nossa população